Oi amigos do canal Noz em Foz, aqui é Leandro Tamberi, estamos diretamente do prédio da Saks e eu vim mostrar hoje para vocês um vestido de festa, olha que lindo todos vestidos novos e esse aqui 179 dólares hoje eu estou mostrando vestido de casamento, vestido de festa o pessoal estava me pedindo, vim mostrar para vocês a partir de 175 dólares, esse verde esmeralda, está vendo? olha esse preto, que lindo, um preto todo bordado esse aqui está a 175 dólares também ele está no plástico, claro que a gente não pode tirar mas ele tem nessas cores aqui nesse rosa bebê, tem nesse tom de cinza tem no bege, estão vendo? tem ele no vermelho, são tecidos muito finos e é um trabalho belíssimo, todo bordado de strass e pedraria, estão vendo? então, tem vestido para 15 anos, vocês que gostam de fazer festas de 15 anos casamento, olha que vestido lindo para madrinha de casamento, está vendo? a gente veio mostrar isso hoje para vocês, porque vocês estavam me pedindo aí eu vim atrás, olha esse aqui, todinho esse aqui é um luxo, esse vestido aqui é muito luxo, esse aqui está saindo sabe por quanto? olha, esse aqui ó, o do lado está saindo por 99 dólares olha, todinho de renda, lindo não é não? olha o vermelho, olha o vermelho, que lindo vocês estão vendo? vamos olhar aqui ó, tem esse ó, também ó, todo bordado aqui a gente tem um strass, olha esse ó, 199 dólares, ó, todinho trabalhado em pedraria, estão vendo? que luxo, olha esse aqui ó, estão vendo? um luxo, não é não? olha esse aqui ó, olha que vestido lindo, todo bordado, estão vendo? então é isso que eu estou dizendo, vocês que vão fazer um casamento, uma festa, um aniversário de 15 anos tem os outros vestidos com outros modelos, tem um aqui ó, que não está na embalagem para mostrar para vocês, olha isso ó, é lindíssimo tem umas peças aqui lindas, 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 olha isso, todo bordado ó tem um azul, então vai para um casamento, não quer gastar dinheiro? vem para cá, vem fazer a compra de vocês aqui ó se as meninas tiverem uma medida bonita, até o vestido de noiva vocês encontram novo aqui ó esse aqui ó, 399 dólares, olha esse aqui ó e os valores que a gente passa é todos em dólares, viu? ó, olha isso, lindo, não é não? diga que não é lindo, olha esse de renda olha esse aqui, todo rendado, gente, é um sonho, né? olha, olha esse todo na renda ó, todo trabalhado estão vendo? aqui tem muito vestido lindo ó, tem esse aqui ó vou pegar esse aqui para mostrar para vocês, olha esse aqui, que lindo vocês conseguem ver? é porque no vídeo não dá para ver com tanto detalhe, mas é lindo, deixa eu ver o valor desse aqui ó esse aqui ó, está 99 dólares é 99 dólares mesmo, esse aqui? é 99 dólares mesmo? sim ó, é 99 dólares, gente, um vestido noivo, novo de noiva olha esses aqui, uma promoção ó, 49 dólares ó 49 dólares ó, olha que lindo, é todos aqui que estão 49 dólares? eu não sei se são todos, olha esse, que lindo 49 dólares ali não, esse aqui não, esse aqui é 230 dólares ó mas está lindo, não está não? olha esse aqui ó, olha esse, que lindo é lindo demais, não é não? e é o que eu estou dizendo ó aqui tem um lugar para vocês fazerem a prova dos vestidos ó tem um provador então venham vocês aqui, vocês que vão se casar que estão me perguntando Leandro, mostra uns vestidos de noiva está aqui ó, os vestidos de noiva top, top, top um abraço a todos, deixa esse like, compartilha o vídeo e venham fazer compra no Paraguai e me chame no WhatsApp seja bem-vindo a S.A. Shopping aqui no subsolo do prédio da SACS